Toca Livros apresenta Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam O que você precisa saber sobre maçonaria de Elias Mansur Neto Dedicatória ao meu pai Prefácio Fala-se muito sobre maçonaria Fala-se mal e fala-se bem Essa instituição tem sido olhada pela população com um certo grau de desconfiança É tida por alguns como uma seita por outros como bruxaria Fala-se pouco sobre a verdadeira história da maçonaria Sobre sua contribuição para o desenvolvimento político e social da humanidade e para a liberdade dos indivíduos e das nações Sobre o seu trabalho em favor da liberdade, igualdade e fraternidade Nosso objetivo ao escrever este livro foi o de expor o que realmente é a maçonaria A maçonaria é uma das instituições mais antigas que existem Ao longo de toda a sua existência tem desenvolvido ações para transformar o meio social em que atua Reúne homens de todas as tendências políticas e religiosas Possui em suas fileiras pessoas de todas as classes sociais e de todas as raças Essa diversidade tem funcionado como uma oficina de ideias que mudaram o curso da história humana Na Idade Média organizou os trabalhadores em associações Treinou artesãos, pedreiros, ferreiros, carpinteiros, etc não somente ao que diz respeito à capacitação profissional mas também quanto ao comportamento social e político O resultado de seu trabalho pode ainda ser observado em obras monumentais tais como a Catedral de Notre Dame a Torre de Londres a Estátua da Liberdade, etc Ao que diz respeito à liberdade das nações Sua participação foi de extraordinária importância tanto para o Brasil como para o resto do mundo Esses fatos foram amplamente confirmados tanto na proclamação da independência do Brasil como na dos Estados Unidos da América do Norte Sua contribuição foi também bastante significativa quanto à organização política e social Tendo sua atuação sido decisiva quanto à separação entre a Igreja e o Estado Outro fato digno de nota é que no final do século XIX e início do século XX os esforços para a evolução social e política eram divididos entre os católicos conservadores os liberais e os cientificistas A Igreja Católica defendia o pensamento conservador e a maçonaria o liberal A Igreja tinha nas mãos as escolas que educavam somente os ricos e a maçonaria agiu no sentido de mudar essa situação Criou escolas noturnas e abaixou o custo do ensino tornando-o mais acessível às classes menos abastadas Isso frustrou o objetivo da Igreja que era manter o status quo da época ou seja, impedir que o poder mudasse de mãos Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro Capítulo 1 História e Consolidação A organização As potências maçônicas História e Consolidação A origem precisa da maçonaria não é conhecida Ao longo dos séculos, nas diversas situações históricas existiram organizações que se estruturaram de maneira parecida com a maçonaria Mas tinham outros nomes e até agora não se pôde estabelecer uma ligação clara com a maçonaria que conhecemos hoje A certeza é apenas que seus organizadores se inspiraram em organizações semelhantes existentes num passado distante Alguns autores afirmam que suas raízes estão na construção do Templo de Salomão De fato, o mestre construtor do Templo organizou os trabalhadores de maneira muito parecida com a maçonaria de hoje O texto bíblico conta que o rei Salomão não conseguiu mão de obra qualificada em Israel para a construção do Templo Foi então que recorreu ao seu colega Irão, rei de Tiro Irão atendendo o pedido de Salomão designou para o trabalho Irão Abife mestre na arte de construir Irão Abife assumiu a construção do Templo e recrutou cerca de 153.600 trabalhadores fora das terras de Israel tendo em vista as diferentes aptidões e responsabilidades que iriam assumir na construção Irão os dividiu em três categorias Segundo Crônicas 2.18 e Reis 5.15 e 16 80.000 deveriam trabalhar nas montanhas extraindo pedras 70.000 transportariam as pedras da montanha para o local da construção 3.600 para construir o Templo e ensinar e inspecionar o trabalho Para que a organização funcionasse Irão chamou os 80.000 que extraíam pedras da montanha de aprendizes Os 70.000 que levavam as pedras para o local da construção foram chamados de companheiros e os 3.600 que trabalhavam diretamente na construção do Templo ensinavam e inspecionavam o trabalho foram chamados de mestres As lojas maçônicas de hoje são constituídas basicamente de aprendizes companheiros e mestres A comunicação entre Irão a Bife mestres, companheiros e aprendizes era feita por meio de sinais, toques e palavras já que a maioria dos trabalhadores era constituída por analfabetos Assim, para se identificarem na hora de receber o pagamento pelas horas trabalhadas Os aprendizes usavam uma palavra de passe Os companheiros, outra e os mestres, outra diferente de maneira que cada um fosse reconhecido de acordo com a sua qualificação profissional Quem esquecesse a palavra de passe não conseguia receber o pagamento Os maçons de hoje também usam toques, sinais e palavras para se comunicarem dentro da organização A herança dos construtores do Templo de Salomão frutificou no Oriente onde organizações semelhantes foram criadas nos séculos seguintes Do Oriente, tais organizações foram para o Ocidente mais precisamente para a Europa onde ressurgem como maçonaria e se colocam ao lado de organizações de artesãos que se juntam aos ofícios francos Estes, por sua vez, tinham o pleno apoio da Igreja em contraposição aos juramentados que tinham de pagar impostos e se submeter à fiscalização A primeira referência ao nome franco-maçonaria foi encontrada em atas das associações inglesas e artesãos no ano de 856 da Era Cristã Os ofícios francos com o pleno apoio da Igreja instalam-se então nas quatro cidades francesas Bruges, Bande, Odernard e Alost A pátria oficial dos ofícios francos era a França e sua língua oficial o francês A maçonaria muda, portanto, de nome e passa a ser chamada de franco-maçonaria Naquela época, a franco-maçonaria reunia todas as profissões e em especial os pedreiros os quais conservavam a influência da Igreja elegendo para cada profissão o seu padroeiro Os maçons escolheram dois São João Batista e São João Evangelista e posteriormente fixaram-se em São João da Escócia Adotaram então sinais e palavras de passe sendo a maçonaria naquela época profundamente cristã A maçonaria como conhecemos no Brasil foi trazida da Europa de modo que, para conhecer suas origens devemos primeiro estudar a maçonaria europeia inglesa e francesa, principalmente A Inglaterra merece uma atenção especial neste nosso estudo porque foi lá que se agruparam os profissionais mais habilitados de toda a Europa onde os trabalhos da maçonaria operativa foram intensificados Na Europa, os maçons operativos foram incentivados por reis ávidos em construir as magníficas obras que surgiram na França e na Itália Começaram então a surgir lojas até que no ano de 926 se instalou a Grande Loja de York sob a direção do grão-mestre Príncipe Edwin Nascia, portanto, a primeira potência maçônica com adequada hierarquia para o exercício do poder Vários príncipes e a nata da sociedade inglesa se fizeram iniciar nas lojas de sua jurisdição surgindo então a primeira loja maçônica cercada de privilégios quase idéticos aos da família real O próprio rei Aateustan pai de Edwin e os papas não ocultavam o seu interesse protetor Parece que naquela época era sinal de prestígio ser maçom pois os profissionais que construíam as magníficas obras de engenharia eram considerados pessoas mais inteligentes do que a média e como tal formadores de opinião Os poderosos tinham interesse em tê-los como amigos A loja em questão criou seus próprios códigos e constituição e distribuiu-os às demais lojas da Europa Os documentos antigos deixados pelos maçons operativos são uma importante fonte para conhecermos o passado da maçonaria Recomendamos ao ouvinte estudar os documentos todos produzidos na era cristã que citamos a seguir Constituição de Iorque Ano 926 Carta de Bolonha Ano 1248 Manuscrito Regius Ano 1390 Manuscrito Cook Ano 1410 Estatutos de Hatesbona Ano 1459 Manuscrito Grand Lodge Número 1 Ano 1583 Estatutos Shaw Ano 1598 Manuscrito Inigo Jones Ano 1607 Manuscrito de Edimburgo Ano 1696 Manuscrito Dunfires Número 4 Ano 1710 Manuscrito Quewen Ano 1714 Ano 1720 La Institución de los Franco-Masones Ano 1725 Manuscrito Grand Ano 1726 La Maçonería según las Escrituras Ano 1737 Diálogo entre Simon e Felipe Ano 1740 E Manuscrito Essex Ano 1750 Dentre os documentos mencionados achamos interessante comentar o Manuscrito Regius que ainda hoje se encontra no Bridge Museum em Londres Nesse documento datado de 1390 pode ser visto como funcionava a maçonaria operativa além das regras de comportamento no trabalho, na sociedade e até mesmo dentro da igreja na hora da missa Nos canteiros não se encontravam apenas pedreiros mas todo tipo de profissionais necessários para se levar a bom termo a obra contratada A ligação entre a maçonaria e a igreja era clara Naquela época, o clero armava-se e entregava-se às conquistas fazendo guerras e submetendo os povos Quem visitar o Museu do Vaticano poderá apreciar registros históricos desses acontecimentos retratados por artistas da época Por esse motivo, os maçons buscaram a proteção do rei Jaime II em 1439 e de Jaime V em 1542 A maçonaria afastou-se da igreja por entender que ela não agia como verdadeira religião Com o fim da guerra contra o Oriente, cruzadas as lojas multiplicavam-se na Escócia e entram novamente na Inglaterra onde, entusiasmado, o rei manda vir da Itália grupos de maçons e depois junta-os com os escoceses e ingleses Nessa época, a maçonaria começa a admitir membros que não pertencem às associações de artesãos inclinando-se para o campo especulativo Organizações, como a dos Rosa Cruzes, por exemplo começam a ser aceitas e seus membros passam a ser chamados de maçons aceitos Em 1694, quando Guilherme III é iniciado a maçonaria ainda se conserva católica e fiel à Santa Igreja Pelos estatutos, os maçons teriam de ser fiéis a Deus e à Santa Igreja Entretanto, começam as alterações nos estatutos e a obrigação passa a ser Vosso primeiro dever é ser-lhes fiéis a Deus e evitar-lhes todas as heresias que não o reconheçam É o primeiro passo para que a maçonaria surja autônoma e forte Em 1703, a loja de São Paulo decidia Os privilégios da maçonaria já não serão doravante unicamente reservados aos operários construtores Mas como já se praticava estender-se-ão a todas as pessoas que dela queiram participar Finalmente, no dia 24 de junho de 1717 a maçonaria rende-se totalmente à Inglaterra que seria daquela data em diante sua protetora e incentivadora Serão juntadas quatro lojas The Goose and Gridiron, The Crow, The Apple Tree e The Rammer and Grapes surgindo a grande loja de Londres sendo eleito como o grão-mestre Anthony Sayer Abre aspas No ano seguinte, foi eleito George Payne que teve uma atuação invulgar juntando toda a documentação existente sobre a maçonaria e formando o primeiro regulamento impresso em 1721 Fecha aspas Surge, então, no ano de 1723 a primeira Constituição da Maçonaria Especulativa produzida pelo pastor evangélico James Anderson A publicação do livro das Constituições provoca logo uma reação desfavorável de outras lojas que querem ser fiéis às antigas obrigações surgindo assim o cisma dos antigos e modernos Os oponentes, em 1753 fundaram a grande loja dos antigos maçons que perdurou até 1813 quando os maçons se reconciliaram surgindo então uma única grande loja unida dos antigos franco-maçons da Inglaterra Toca Livros Baixe o aplicativo e termine essa história conosco E aí E aí Vamos lá.